Há quem viva apenas por viver. Eu quero mais que isso. Busco incansavelmente, entre tantos caminhos tortuosos, trilhar os passos de Jesus. É Ele que me orienta e me ajuda a achar o Norte. Pra onde? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL